Olá pessoal, tudo bem por aí? Aqui graças a Deus tá tudo ótimo. Hoje eu trago mais um vídeo pro canal, então já clica em gostei, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E bora me seguir lá no Instagram, que pra facilitar, o link tá aqui na descrição. Bom gente, hoje é mais um vídeo de achadinhos e hoje eu vou gravar no Armarinhos Fernando, da 25 de março, porque eu sei que vocês amam, eu também, tá bom? Então, chega de falação e bora pro vídeo. Bom meus amores, eu vou começar mostrando esse aromatizador de ambiente, ele é R$ 6,99 e aí tem vários aromas, né? Tem lavanda, bambu, capim, limão, talco, R$ 9,90 o multiuso, aí tem vários aromas também, tem o limpa vidros da Casa Clean. A parte de limpeza do Armarinhos também é bem completa, olha, tem o de álcool, tem o pra banheiro, cozinha. R$ 3,99, olha só que legal, esses lenços umedecidos, é, pra limpar a mão. E aí, conforme você compra mais quantidade, sai a R$ 3,70. Olha só, R$ 9,99 esse kit da Dona Clara, vem com desengordurante e com cloro. R$ 2,99 a luva multiuso de plástico, e aí tem P, M, G, na cor amarela e também na cor azul. R$ 3,99 o descascador, olha só, e aí tem assim na cor branca. R$ 20,90 a capa, flanelada para a máquina, e aí também vai depender do tamanho da sua máquina, contém uma peça na cor branca. Olha só, gente, um super achadinho, né? Nunca achei capa por esse valor. Protetor de travesseiro, olha só, R$ 4,50, na cor branca, é muito bom, né? Coloca ele e depois a fronha. R$ 3,90, o descanso para panela, ele é de bambu e do outro lado tem essa proteção, assim, pra não ficar escorregando. Tem assim também, olha, cinza com vermelho. Tem esse outro modelo de R$ 2,99, e aí tem esse negocinho, assim, no meio, tem ali os protetores pra ele não ficar deslizando. Ele também é de bambu. R$ 2,99, olha só, os medidores. E aí tem vários medidores de colher, tem rosa e branco. R$ 5,90 a colher e garfo, é de plástico. E aí tem branco, cinza, roxo. R$ 4,99, escorredor de colher, olha só. E aí tem assim na cor vermelha e tem também no verde água. R$ 14,99, colheres medidoras e pá pegadora da marca Vinci, vem nove peças, olha só que completo, de plástico. E aí tem somente o rosa. R$ 6,90 a luva térmica metalizada, olha só, na cor cinza, pra pegar as coisas quentes, né, no forno. R$ 5,90 o aparador de louça, vem uma peça, olha que bonito, gente. Esse daí ele é cinza, mas tem outras cores também. Tem vinho, verde água, R$ 17,99 o refil pro MOP. É sempre bom mostrar essas coisas, né, e a parte assim de limpeza lá do armarinho tem muita coisa. R$ 2,99 o pano de chão, como eu sempre digo, vocês vão ver dois valores, porque depende da quantidade, ele sai mais barato ainda. Aí tem esse assim azul, mas também tem o branco, ele tá um pouco mais caro, de R$ 3,70, olha. Pano de chão, sempre bom, né, pano de chão tá sempre precisando. R$ 18,99, olha só, pra pendurar a vassoura, os ganchos, esse daí ele precisa fazer o furo na parede, tá bom? Bom, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, clica em gostei, comenta. Agora que você tá assistindo, coloca um coraçãozinho lá, que eu vou entender que vocês estão gostando dos conteúdos. E vão lá me seguir no Instagram, é só clicar aí na descrição, eu já deixo o link, vocês vão cair direto lá. E Deus abençoe pra vocês que estão sempre aqui, tá bom? Comentando, curtindo, Deus abençoe a vida de vocês. Gente, olha só esse cabide, que diferente, eu só tinha visto na Shopee. Escova, mais suporte, olha só. R$ 8,99, mais escova, essa daí é da marca da Noviça, ela é rosa, mas tem a verde também. R$ 6,99, higienizador, olha só, que lembra aquele pato, né, gente? E aí tem de dois tipos de cheirinho, vassourinha sanitária, R$ 10,99. Aí tem assim rosa e tem também no preto. Limpa vidro, R$ 24,99. Eu mostrei um outro aí no início do vídeo, esse daí ele é outra marca, do mesmo jeito. Tem o rodinho e vem com esse suporte também pra já espirrar água. R$ 8,99 o jogo de banheiro, tem aí o tamanho. E só tem na cor verde, um super achadinho também por esse valor. Kit de cozinha R$ 35,90. Olha só, olha que gracinha de cupcake, ele é marrom, antiderrapante. Então não vai ficar deslizando, não é aqueles tapetes que fica sambando, né? E aí são duas peças. R$ 10,90 o pote pra colocar café, ele é de plástico. Olha que bonitinho, tem os desenhinhos. Saleiro R$ 28,90 da marca Cosa. A marca Cosa, ela tá bem alta, né? Então tem bastante coisa e aí tem bege e preto. R$ 34,50 a boleira, olha só que lindo, da marca Us, de acrílico, tá? Com plástico, mas as coisas da Us são maravilhosas. E aí tem rosa, tem bege. R$ 7,90 a jarra medidora, ela é de plástico, tá bom? Um plástico bem resistente. R$ 9,99 o organizador, olha só, tem as divisórias assim dentro. E aí tem na cor branca, azul, rosa, cinza, preto. Tem pra todos os gostos, né? R$ 5,50 esse outro é no mesmo estilo, mas ele é um pouco menor, né? Então só tem assim, olha, três divisórias e aí tem as mesmas cores. R$ 19,99 a esteira pra colocar copa e já vem também com porta controle. É de madeira. R$ 5,90 a forma pra colocar gelo. A marca eu já amei, né? Marca Pérola, marca linda, maravilhosa. R$ 9,90. Porta queijo, olha só. Também é de acrílico com plástico. E aí tem preto, rosa, bege. R$ 7,20 a cesta para pão de plástico. E aí tem várias cores, olha só. Preto, vermelho, bege. R$ 13,50 o suporte pra colocar leite. Gente, vocês ainda compram esses leites de saquinho? Bom, se tá vendendo no armarinho, é porque sai, né? Então tem branco, bege, vermelho, preto. R$ 13,50. Olha só essa mini maleta. Que gracinha. Tô aí tentando pegar. E aí tem rosa, tem bege. Olha como que ela é por dentro. Tem divisória. Eu gosto sempre de abrir e mostrar porque vocês ficam com dúvida, né? R$ 19,99 o porta condimento. Olha que bonitinho, gente. Ele é de acrílico. É vermelho, assim. Somente essa cor disponível, tá? R$ 8,90 a garrafa de plástico. Olha só. Dá pra colocar suco ou água na geladeira, né? E aí tem com a tampa verde e com a tampa rosa. R$ 3,70. Olha só esses potinhos da Jaguar. Vem três peças. E eu amei esse daí com a tampinha rosa. Tem assim de R$ 3,50 que vem dois potinhos. Essa marca também é muito boa. E aí tem vermelho, tem transparente. Olha esse outro de R$ 5,30. Vem três potinhos de tamanhos diferentes que eu mostrei aí pra vocês. E aí tem azul, tem rosa, tem bege também. R$ 9,90. Esse kit, ó. Leve R$ 10 e pague R$ 8. A tampinha é assim desenhadinha. E aí tem no azul e no amarelo. R$ 4,90. O organizador rosa. Mas aí tem também azul. Olha que bonitinho que ele é. É um porta-treco. Tem preto, tem branco. R$ 6,90. A gavetinha organizadora. São três gavetinhas. Olha, aí tem assim branca, tem preta também. R$ 26,90 é o bule térmico. Porque eu preciso mostrar bule. Porque eu não sei passar reto por esse corredor e não gravar. E aí tem no vermelho, no cinza, preto, rosa, azul, até laranja. R$ 23,90 esse outro modelo. Olha. Tem vermelho, tem rosa. Olha que lindo. Rosa. Tem preto, azul, verde, branco. R$ 6,99. Olha só o copo. É uma unidade, tá? Ele é bem grande. Vou mostrar aí o tamanho pra vocês. R$ 6,50. Olha esse também, o outro modelo. Eles são rajadinhos assim, mas são lisos por dentro. Então, não fica entrando sujeira, né? Facinho pra lavar. R$ 5,30 esse outro modelo. Ele é totalmente liso. Da marca Nadir. Mostrei o tamanho também. R$ 19,99 esse daí já é um conjunto, olha. Com seis unidades também da marca Nadir. Totalmente liso. É um copo bem grande, gente. Tem esse outro modelo, olha. De R$ 9,90 da marca Amazon. Ele também é rajadinho, mas é liso por dentro. R$ 8,99. Olha só esse outro modelo. Vem seis copos. Também bem grande. Copo é sempre muito bom comprar no armarinho, né? Olha só essa xícara, se não é essa coisa mais linda, gente. Pra tomar um caputino, R$ 4,90. Tem aí o tamanho dela. R$ 6,99 o bol de cerâmica. E aí tem ele na cor rosa, preto, azul. Olha, um super achadinho também. R$ 3,30 o prato fundo. Ele é assim marrom. De R$ 6,50 esse outro, olha. Transparente. Muito lindinho também, né? Tem bastante opção de prato. Então, teria que ser um vídeo somente para isso. R$ 13,99. Olha o potinho pra colocar temperinho. Ele já vem com adesivo assim pra escrever qual que é o tempero. Agora, olha só que coisa mais linda. R$ 36,90, gente. Olha isso. Sério. De vidro. Com a tampinha assim cromada. Galeteiro de vidro. Porta mantimento. Essa marca eu amo, gente. É Rolf. Sério. Olha isso. Pote de vidro com a tampinha de bambu. Pra guardar mantimento. R$ 21,00. Porta mantimento também. Ele já vem com uma colherzinha aí do lado. Com a tampinha assim. Olha que lindo. De vidro, tá? R$ 19,90. Kit de potes para mantimento. De vidro também. Da marca Vince. Fica bem vedadinho. Olha que bonitinho. R$ 8,99. Porta condimento também. De vidro. Com a tampinha assim cromada. Só que esse daí é da marca Fratelli. Vem três peças. R$ 13,90. Olha que lindo. Eu já cheguei a mostrar até em outro armarinho. Esse daí. Mas eu quis mostrar pra vocês. Pra vocês verem. Que vocês podem ir no armarinho da Moca. Da 25. De Santo André. Eles são muito padrão. Pode ser que uma coisinha ou outra não tenha. Mas a maioria. Todos tem a mesma coisa. Olha só essas canecas pra café. Vem quatro unidades. De cerâmica. Olha que lindo, gente. Rosa. Lilás. Azul. R$ 9,99. O prato de coração. Olha só que lindo, gente. Eu amei. E é de bolinha assim. Olha ao redor. Muito gracinha, né? R$ 18,90. O kit com cinco peças. São potes de vidro, tá? E aí tem vermelho. Tem azul. E é aqueles potinhos que fica bem vedado. Olha só essa leiteira. R$ 8,90. R$ 8,90. Pra deixar uma mesa posta. Colocar um leitinho. Olha só. Que gracinha. R$ 8,50. Gente, tá falando aí que é pra colocar uísque. Mas esse você coloca o que quiser. R$ 22,90. Mais potinho. Olha, da marca Liora Tigela, né? Com tampa. R$ 4,90. O galheteiro. Olha o tamanhinho, gente. Que bonitinho. Ele é de vidro, tá? Com a tampinha assim cromada. R$ 7,50. Olha só essa caneca. Se não está a coisinha mais graciosa. Ela é de vidro. Com o coração. R$ 8,50. Galheteiro. Esse daí também muito lindo. Ele é todo preto. Fosco. Kit de peneira de inox. Da marca Vince. Três peças. Peneiras pretas. R$ 3,99. Duas peças, olha, de bambu. E aí vem a colher. Vem a espátula. Depende do que você quer. R$ 14,90. O conjunto, olha, de organizador de plástico, tá? E aí tem na cor rosa. R$ 39,90. Olha só o cesto para roupas sujas. E aí tem ele preto, rosa, cinza. É nesse modelo. E esse outro modelo, é esse aí, olha. Com a tampinha assim. E esse outro modelo tá R$ 49,90. Então, super achadinho. Porque eu já passei em outras lojas que esse daí estava R$ 80,00. R$ 9,90. Mais galheteiro de vidro. Esse daí é todo transparente. Com a tampinha assim, cromada. Potes de vidro, R$ 94,90. Olha só que lindo. Três peças. Com a tampinha de bambu. Olha que lindo, gente. Para guardar mantimento. Sério, achei uma graça. Tudo que é de bambu, assim, fica lindo, né? Porta condimento. Já vem com suporte também de vidro. Com a tampinha cromada. Olha só. R$ 9,50. Olha só que bonitinho para fazer pudim. Um mini pudim, né? A forma. R$ 22,99. Olha só esse conjunto. Já vem a caneca, a tampa e o suporte para colocar filtro de café. R$ 26,50. A cuscoiseira. Sempre bom também ter uma em casa, né? Quem não gosta de cuscuz com cafezinho. Hum! R$ 24,99 o conjunto. De talher, olha. E aí, de inox, né? Com o cabinho, assim. Aí tem bege, azul, lilás. Olha só que lindo. R$ 29,99 o conjunto de sobremesa. Doze peças de inox. Olha que baratinho, gente. R$ 29,99 a frigideira antiaderente. E aí tem assim na cor cinza, que eu particularmente amei. Mas também tem verde, tem amarelo, tem dourado. Tem R$ 13,99. Suporte para colocar copos. Dá para colocar seis copos. Tem seis lugares. Vou deixar em cima da pia. Quando lava, coloca os copos, né? Tem quem deixa os copos lá também. Olha só. A fruteira, ela é de plástico. E tem os pezinhos, assim, cromado. E tem a outra também, que ela é toda cromada, olha. E aí já é outro valor, R$ 16,90. Tem muita opção também de fruteira lá. Olha só esse conjunto. Para colocar sabonete, vem três peças. E aí tem o branco também. Mesmo valor, R$ 23,90. R$ 11,99, o pote de vidro com a tampinha, assim, de porcelana. Para colocar bolachinha. R$ 12,99. Olha só que achadinho de copo de vidro. Amei, gente. Ele é liso. R$ 3,99. Olha esse kit de prato. Mais talheres. Até agora, aqui no meu vídeo, eu te agradeço. Deus abençoe o carinho por permanecer sempre aqui. Bom, se ainda não é inscrito, já clica aí, se inscreve, curte. Eu não sei se você viu, mas aí do lado nos comentários, se você colocar para o lado, tem a função agora de aipar o vídeo. Faz isso daí, me ajuda. Não vai custar nada, você não paga nada, tá bom? Deus abençoe o carinho de sempre. Obrigada por sempre estarem aqui. Deus abençoe. Comenta bastante, que eu volto no armarinho, gravo mais. Deixa aqui sugestão, tá bom? Deus abençoe o carinho de sempre. Bom, meus amores, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de clicar em gostei, tá bom? Se inscrever, se ainda não é inscrito, comenta bastante. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti